Ainda falando de gestão pública aqui, então, como também o prefeito interino Eduardo Pimentel, a gente viu nas consultas públicas feitas pela Câmara de Vereadores que os moradores têm a oportunidade de votar quais áreas eles pedem que os investimentos sejam feitos de forma mais robusta, educação, assistência social e também obras. Mas pelas nossas andanças de reportagem pelo centro de Curitiba e também nos bairros, a gente ouve e vê muitas reclamações e preocupações dos moradores em relação à segurança pública, né? Relacionada, muitas vezes, à condição das pessoas em situação de rua. O que fazer para resolver isso, esse problema, que é de saúde pública, é de assistência social, é da segurança? Sim, vou responder em três partes. Primeiro, que o orçamento é feito no ano anterior através das audiências públicas, que é o Fala Curitiba, um programa que já foi reconhecido internacionalmente. E esse ano, eles são votações por bairros, depois eles têm dez votações nas dez regionais, e eu fui em todas, e agora em novembro ele tem a votação final, onde a população participa da construção do orçamento. São votadas pela comunidade dez prioridades nessas regionais, que entram automaticamente no orçamento municipal. Portanto, um orçamento participativo. Sim, a segurança é uma demanda importante, nós temos um trabalho forte com a polícia militar, e nesse domingo que passou, a muralha digital, que é um trabalho que a Prefeitura de Curitiba fortaleceu, nós temos um centro de controle com mil e duzentas câmaras públicas interligadas, deu uma atuação rápida, isso deu uma grande repercussão também. No domingo, deu um mau elemento que estava pichando uma estátua de Marechal Floriano ali na Praça Tiradentes. Em cinco minutos, ele foi preso. Não teve denúncia, não teve atuação da população. Em cinco minutos, as câmaras perceberam, a guarda municipal mais perto foi lá, pegou, era um reincidente, tomou uma multa pesada, tinha passagem pela polícia, e inclusive na segunda-feira cedo, a equipe da Prefeitura já tinha feito o trabalho de remoção da pichação e colocado tudo no normal. É uma Prefeitura que não dorme, que funciona rapidamente. E a situação do morador de rua é um debate permanente, nós sabemos disso, e eu trato isso com muita franqueza. Todas as cidades do mundo, vocês vejam Paris, Londres, Los Angeles, como sofre com isso. E aqui nós temos um trabalho muito forte. A lei federal, e agora há pouco o Supremo Tribunal Federal, proíbe que você faça ações com moradores de rua sem o prévio aviso, sem um trabalho de muito fortalecimento. Mas aqui, toda pessoa em situação de rua, que deseja sair da rua, ela tem o caminho pronto para ser reinserida na sociedade. Ela tem um hotel social para ser acolhida no primeiro momento, seja só para homens, seja só para mulheres com filhos, seja inclusive para levar seu amigo perto, seu cachorro, seu gato. Ele tem um programa mesmo solidário, onde ele come na mesa com dignidade, gratuitamente. Ele tem todo um trabalho de reinserção na sociedade, através da profissionalização, do aluguel social, para que ele possa voltar ao mercado de trabalho e ter uma casa própria. Então, toda oportunidade ele tem. E a nossa equipe da FASC está todo dia na rua, buscando essas pessoas para fazer o acolhimento, mas, pela lei, ele só pode sair se quiser. Então, é um debate amplo, a prefeitura sabe disso, eu sei disso, e tenho me comprometido muito com a pauta, porque nós temos que ir atrás cada vez mais de solução. Mas quem quer sair da rua, sai, porque tem toda a oportunidade. Ainda sobre esse assunto de morador e situação de rua, nós tivemos um incidente, né, nesse fim de semana, de um guarda municipal que acabou tirando a vida de um morador de rua. Como é que você avalia essa ação da guarda? Veja, infelizmente foi um fato ontem, né, muito triste, lamentável, isso não pode acontecer realmente, mas os fatos estão sendo apurados. Eu determinei ontem, né, como prefeito, cedo, seis e meia da manhã, eu já estava tratando disso com o secretário, com o comandante da guarda, uma apuração rápida dos fatos, né, do que aconteceu, para a gente saber exatamente, teve um enfrentamento, né, ainda estamos acolhendo todas as informações, também não quero me adiantar com nada. E se tiver excessos, de um lado ou de outro, nós vamos apurar um levantamento rigoroso. Mas foi um fato lamentável e isso não pode ocorrer. Mas as nossas casas de passagem acolhidas têm um tratamento de acolhida muito humano, né, como tem que ser, são pessoas, são seres humanos, merece o nosso respeito, mas a gente precisa apurar bem o que aconteceu.